Hoje começou a presença ilustre do professor Gilberto, ele é professor há mais de 40 anos. Eu sou aposentado compulsoriamente, já tenho mais de 60 anos. Ele está em uma das áreas mais difíceis, que eu acho que é da fisiologia, quando a gente fala em fisiologia de plantas, dá uma coisa bastante difícil, bem complicada para a gente entender. E eu acho que é uma sumidade nessa área. Então, acho que nós temos que aproveitar bastante o conhecimento dele, aproveitar que ele está aqui. E desde já, professor, nós descobrimos que agora nós somos vizinhos, né? E moramos com um mundo muito próximo, então, quando o senhor quiser vir para cá, é só avisar, vamos vir juntos. Porque eu acho que nós precisamos de pessoas com muito conhecimento, mas com muita dúvida. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. A casa é sua. Vamos lá. Obrigado. Ok, agradecido. Eu queria primeiramente agradecer o convite que me foi feito por essa associação, Sociedade Bandeirantes de Orquídea, já com 70 anos, né? 70 anos. 70 anos. Para estar hoje discutindo com vocês um assunto que eu acho bastante interessante, faz parte da minha área de estudo, que é a diferenciação celular em plantas, né? E dentro do, enfocando as orquídeas, né? Clonação de orquídeas. É uma história bastante longa, não vou falar da história, como é que isso começou, mas é o seguinte. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que a gente, no meio orquidófilo, é o único, dentro da orquidologia e orquidofilia, mais orquidofilia, se fala cultivo de meristema. Isso na botânica e na agronomia não existe. Existem plantas clonadas, tá certo? E a clonação de plantas, historicamente, começou em 1962, na França, por um pesquisador chamado Georges Morel. Ele não era botânico, ele não era médico, ele não era agrônomo, ele era um virologista. E sabia-se nessa época, já, faz bastante tempo, através de microscopia eletrônica e testes bioquímicos, que a planta, uma vez infectada com vírus, será virótica para sempre. E não mudou muito de lá para cá. Mas se sabia também, nessa época, que o único tecido vegetal que não continha vírus usou, a copopulação de vírus era extremamente baixa, é nos meristemas. E deu um estalo no Morel. Já se conhecia a técnica de cultivo in vitro, já se conhecia um hormônio muito importante na clonação de plantas, seja qual for essa planta, qualquer que seja, que é a citocinina. A citocinina foi descoberta por Fox Kug, na Universidade de Wisconsin, em 1957. Poderia ter ganho o prêmio Nobel, que revolucionou toda a área da botânica, chegando à biotecnologia de planta com essa descoberta. Eram dois hormônios, um foi descoberto pelo Skug, na Universidade de Wisconsin, onde o meu orientador fez o doutorado pós-doc dele lá, e a opcina. E com isso, o Morel tendo isso em mão, os meios de cultura que se dominavam a técnica de civilização, a ideia foi a seguinte, se eu tirar um meristema livre de vírus, eu posso obter uma planta livre de vírus. A ideia foi genial, e ele pegou uma planta carregada de vírus, que por acaso, gente, era uma orquídea. Primeira planta que se estudou a clonação a partir de meristemas, nós vamos falar o que é meristema daqui a pouco, foi uma orquídea. Só que, ao tirar esse meristema e colocar no meio de cultura dele, com citocinina e alxina, os dois hormônios, ele esperava ter uma planta livre de vírus. E, por sorte, não deu uma planta livre de vírus, esse pequeno fragmento de tecido com menos de um milímetro de tamanho, que a gente chama de meristema, mas é o ápice caulinar. O meristema é alguma coisa dez vezes menor que isso, é muito pequeno. O que nós fazemos é cultura de ápice caulinar. Quando ele colocou, ele imaginava que a planta fosse crescer, ele ia fazer o teste para virose e ver se tinha ou não. Não deu nem tempo, porque ele colocou nesse meio, passado dois meses, ao invés da plantinha, começou a entumecer lateralmente esse pequeno fragmento e deu uma bolinha que parecia um protocormo obtido de semente. Depois desse protocormo, deu outro. Depois desses dois, deram quatro. Deram oito, dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro. E ele ficou, mas, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Aí ele teve a ideia de separar esses protocormos, fazer o teste de vírus primeiro. Estava sem vírus. Mas isso não é nem mais importante na história. Sem querer, ele descobriu a técnica de micropropagação em plantas, a partir de uma orquíde. Daí vieram as batatas, vieram o morango, macieira, pessegueiro. Tudo que se consome hoje, principalmente a batata e o morango, passou para um laboratório de limpeza de vírus, através de cultura de meristema, que foi feita pelo Jorge Morel nessa orquídea. É uma história que eu gostaria de salientar, já que estamos entre orquidófilos e colecionadores, e eu sou um deles, desde pequenininho, por influência do meu pai. É uma história que valeu a pena. Bom, então, só meristema. Existem plantas que você pode clonar em vírus usando pedaços de folhas maduras, por exemplo, tabaco, alface. A maioria das dicotiledonas, se você pegar um fragmento de folha, colocar no meio de cultura com citicinina e auxina, num balanço adequado, ela vai dar uma massa celular e vai formar brotinhos. Em orquídeas, não. O tecido de orquídea, de folha, pseudobulbo, raiz, maduro, uma vez diferenciado, nunca mais retrocede. Você não consegue induzir clonação de orquídea a partir de fragmentos de folha. O único tecido que se divide, mantém a divisão celular e que dá os protocormos, são os tecidos meristemáticos. Então, eu vou começar a apresentar alguns slides aqui. Eu pediria passar o primeiro. Falando em... Acho que está sem foco um pouquinho. Pessoal, dá para comentar? Pode, pode. Bom, eu trouxe aqui de propósito, para falar em meristema, antes de entrar em orquídea, só uma preleção para dizer o que é esse tecido que a gente fala tanto, tem até o nome de clonação, cultura de meristema. O que é o meristema? Se nós pegarmos os seres vivos maiores do mundo, clorofilados, como por exemplo, uma sequoia, ou plantas extremamente pequenas, herbáceas, que crescem em frestas de calçada, que são verdadeiras pragas, como esta que está na mão da pessoa aqui, que por acaso é uma planta de interesse científico, só pela facilidade de manuseio genético, que é o Arabidopsis, elas têm em comum, uma dura três, quatro meses, a outra, a maior delas, já tem dois mil anos. Existem plantas, pinheiros, que não são angiospermas, que já têm cinco mil anos. Essas plantas, em dois mil anos, como essa sequoia, ou essas pinus longeva, que dá numa região lá dos Estados Unidos, numa região extremamente fria, essas plantas, a mais velha do mundo, tem cinco mil anos. Esse meristema dessas plantas é exatamente igual ao meristema do embrião que as formou. Então, isso é fantástico. É um tecido que se divide e não perde, e não se perturba geneticamente. Nós morremos, envelhecemos nossas células, elas vão se alterando com o tempo e demos, graças a Deus, quando chegamos aos 90 anos sem ter um problema grave de tumores, que é uma retomada desenfreada de divisão celular. Ela se divide a vida inteira, essa plantinha com quatro meses só, e é o suficiente, ou essa com dois mil anos, ou o pinus longeva, aquela população de pinus com cinco mil anos, estão dividindo sem nenhum erro, até hoje, é exatamente igual. Se eu pegar essa sequoia, tirar o meristema dela, e fazer uma plantinha, eu vou ter, daqui a quatro mil anos, a mesma planta cresceu. O aquecimento global permitia agora, mas, enfim, vamos rezar que seja possível esse experimento, se alguém começar. Então, é um tecido extremamente estável. E a ciência quer saber como que isto pode acontecer. Como é que esse tecido se divide sem se alterar? Porque, geralmente, a medida, quanto mais você se divide, maior é a taxa de mutação. Certo? Não é o nosso caso. Nossas divisões são células que já se diferenciaram e voltam a se dividir, são células velhas, renovadas, mas com alteração genética acumulada durante a nossa vida. Aqui não. Então, quando o Scug, é interessante, quando o Scug descobriu a citocinina, a pesquisa dele, que ele mostrou que era o hormônio que controlava a divisão celular em plantas, e no modelo dele era a medula de tabaco, o doutor Fox Scug, de Wisconsin University, a verba da pesquisa dele não veio da área agronômica, por incrível que pareça, veio do Instituto de Câncer americano. Investiram milhões de dólares, milhões, para ele estudar o controle da divisão, mesmo que fosse em planta, ver se tira-se alguma coisa para controlar o câncer humano. Bom, então, é o único tecido possível de usar em clonação de orquídea. Os tecidos maduros, eles se alteram geneticamente, logo que a célula vegetal para de se dividir, os meristemas de qualquer planta, um a dois milímetros do meristema, as células que vão se amadurecendo, elas vão se alterando normalmente, e necessariamente também. Ela era 2N, pegando uma planta normal, 2N, o cromossoma dela mantém a duplicação sem divisão. Então, você tem 2N, 4N, 8N, chega até 10N. Isso é normal numa planta. Então, o único tecido diploide nas plantas é o meristema caulinar, o meristema radicular, o meristema do ápice caulinar, e o meristema, no caso dos caules, que fazem ele crescer lateralmente, que é o campo. São os únicos. Todos demais são alterados. Necessariamente alterados. Necessariamente alterados. Porque duplica o número cromossoma, a atividade metabólica aumenta. Isso ajuda um organismo imóvel, que é a planta. Resolver os seus problemas. Da maior plasticidade para resistência à praga, resistência à falta d'água, resistência a déficit nutricional, resistência ao excesso de água. A planta é extremamente plástica devido a essa alta variação genética. Próximo. Aqui vocês têm um trabalho ainda, não trabalhava ainda com orquídeo, que era proibido, porque só se podia trabalhar no meu departamento com plantas que não fossem de interesse comercial. Planta de interesse comercial era país alto. Eu era biólogo, mas meus pais são produtores rurais, pequenos. Eu queria trabalhar, mas falaram, olha, você acaba o seu doutorado, depois você faz o que você quiser, mas por enquanto você trabalha com o doutorado, com medula de tabaco, que era o modelo do Fox Cook, que descobriu a citricinina, que o meu orientador veio de lá. Então eu peguei uma medula de tabaco, a ploide, uma planta ploide. Em tabaco você faz isso, você pega o grão de polo e põe no meio de cultura adequada, o grão de polo, que é o gameta, ele volta dividido, era uma planta ploide, estéreo, mas não interessa. Então eu peguei uma planta ploide, eu tirava do ápice, aqui você tem um número cromossômico típico, o teor de DNA típico de uma planta ploide. Essa daqui ao lado é a duplicação que vai dar, vai se dividir depois e dar outra planta ploide. À medida que nós vamos caminhando dentro da medula, do ápice até 40 centímetros, vocês estão vendo que as células de menor ploidia vão desaparecendo, olha, vão aumentando, vai aumentando a população de maior ploidia. Quando chega a 40 centímetros, você não tem mais nem planta ploide, nem diploide, todos estão em teor de DNA extremamente alto. Isso acontece com todas as plantas. Essa é a regra nas plantas, as pessoas ficam inconformadas. Veja, é interessante, no nosso caso, basta a trissomia do cromossoma 21 para dar síndrome de hidráulico, um cromossoma a mais, um. Aqui vocês estão vendo, duplica 10 vezes o número de cromossoma e a planta continua perfeitamente normal. Só os meristemas que se mantêm diploides, só. Eu perguntaria, por que será que só os meristemas se mantêm diploides? As causas, nós vamos discutir daqui a pouquinho. Porque o meristema caulinar é que vai dar linha germinativa, gente. Se alterar a linha germinativa, os gametas vão ser alterados e a descendência não vai ser mais igual, você perde. Então, para a planta, é essencial que o meristema, que vai dar a flor, seja geneticamente estável. E é com esse material que a gente vai trabalhar. Próximo. Por que ciclonar in vitro? Orquídea, seja lá o que for. Mas vamos falar de orquídea. Primeiro, porque você pode manter genótipos ou germoplasmas. Germoplasma é o genoma de uma determinada planta selecionada, de interesse. A propagação de plantas estéreis, que não dá semente, você propaga vegetativamente por cultura de tecidos, ou micropropagação. A micropropagação em escala, você diminui custos e segurança. O custo, porque em um espaço de alguns, poucos metros, você põe milhões de plantinhas. Enquanto isso, dentro de uma estufa, você precisa de um espaço muito grande. Eliminação de patógenos, que eu já falei, principalmente vírus. Em orquídea, não se usa técnico para eliminação de patógenos. Esse é um grande problema da orquidofilia. E quando começamos a trabalhar com a narina, montamos um laboratório junto com a empresa, na época, a gente estava começando, era nem mestrado, nem doutorado, eu estava começando a minha vida profissional ainda, acabado de entrar na universidade. A eliminação de patógenos não era muito considerada. A gente não dava muita intenção a isso. As primeiras plantas que foram clonadas no mundo todo, não se prestava atenção se era com vírus ou não. E muitas das plantas que foram clonadas no manalina eram plantas antigas, as melhores que tinham. Se imaginou, ele comprou tudo o que podia e clonou. Mas muitos já estavam com vírus. Então clonou-se o vírus, clonou-se a planta e os vírus juntos. Foi tudo com vírus. Então as plantas já não eram, não estavam no seu grau de exuberância. Alguns experimentos, nós conseguimos eliminar o vírus, é muito difícil em orquídea, porque precisa de um fragmento muito pequeno de célula. Eu vou mostrar daqui a pouco. Algumas deram sem vírus e a planta volta ao seu vigor. Muito interessante isso. Isso é muito importante. Mas em orquídea não é muito considerada, porque dá muito trabalho. E é a programação de produção. Você tem um plantel que vai florescer em janeiro, fevereiro, março, aviso. Você tem plantas clonadas no ano inteiro. Certo? Próximo, por favor. Os tecidos que são passíveis de usar em micropropagação são os meristemáticos, que é o caso das orquídeas, os epidérmicos e os parenquimáticos. Nós vamos trabalhar só com os meristemáticos. Esses daqui não chegam, não são de interesse das orquídeas. Só com o meristema, como já disse. Próximo. Os meristemas que nós trabalhamos, aqui é uma planta de dicotiledônia, mas de orquídea serve, são os meristemas apicais, radiculares, caulinares, apicais, radiculares, caulinares, e gemas laterais. Nada de usar tecidos maduros. Folha, entrenó, isso, como já disse, zero. A chance é zero. Ele não vai voltar a se dividir mais. Próximo. Aqui está o meristema. Esse é verdadeiro. Não é de orquídea ainda. Vou mostrar de orquídea mais sempre. De uma dicotiledônia. Aqui você tem o ápice meristemático. Isso não é o meristema. O que nós trabalhamos com um milímetro é alguma coisa mais ou menos aqui. Olha, se eu cortar aqui, vai dar cerca de um milímetro. Desculpe. Deixa eu desligar aqui. Desculpe. Então, se eu cortar isso daqui, vai dar cerca de um milímetro. Para tirar o meristema, eliminar o vírus de meristema, tem que ser uma fração ainda muito menor que isso daqui. Esse é do ápice caulinário. O que vocês estão vendo aqui são os primórdios de folha que também se dividem em orquídea. Eu vou mostrar para vocês. Esses primórdios em orquídea se dividem. A base deles, da epiderme deles, se divide. Aqui o meristema radicular, que é completamente diferente. Aqui está a região do meristema radicular. As células meristemáticas com esse núcleozinho aqui. Eu vou voltar a falar deles daqui a pouco. Próximo. Bom, falando da estabilidade, onde que está, como pesquisador da área, isso me encanta, e nós conseguimos isolar um desses meristemas, um desses genes que controlam a atividade meristemática em orquídea. Isso foi feito com cataceto fibriato no nosso laboratório. Nós isolamos um gene equivalente ao Schutmersteinless. Esse daqui nós isolamos. Um só foi muito difícil. Na época técnica não era muito avançado. Hoje faria isso em muito menos tempo. Mas, infelizmente, já não dá mais tempo. Enfim, veja bem. Como é que... É uma interação entre genes e hormônios. Os nossos hormônios estão intimamente relacionados aos nossos genes. É através dos nossos hormônios que os nossos genes mandam mensagem para a ponta do dedão, para a hipófise, para o cérebro, para qualquer parte. Sempre através de um transmissor, de um sinal, de um mensageiro. Os hormônios são mensageiros. Os genes usam como mensageiros os hormônios vegetais e animais também. Certo? Da hipófise, por exemplo, sai o hormônio que vai até o testículo, até o ovário, desenvolver a formação de gameta masculina, feminina, etc. Então, veja bem. Hoje se conhece três famílias gênicas. É o clavata 1, clavata 3, é o Wuschel, é esse daqui, e o Schutmer-Stanless. Esses três atuam sincronicamente. Veja como o controle é fino. Isso está acima do nosso alcance de controle, gente. É muito fino. Então, veja. O Wuschel, Wus aqui, ele entra em atividade. Ele entra em atividade, ele achona o clavata 3, lá do ápice. Isso aqui é uma fração de 0,001 milímetro, 10, 15 células no máximo. O clavata 3, ele inibe, quando ele está em atividade, ele inibe esse tracinho aqui de inibição. a flechinha é de estímulo, o tracinho é de inibição. O clavata 3 inibe o clavata 1, que inibe o Wuschel. Então, o sistema para. Se o clavata 3 agir demais, o Wuschel também para. É um sistema com uma fineza de controle que está acima da nossa capacidade de interferir nisso por enquanto. E aqui, do lado de fora, desse núcleo, você tem o Schutmer-Stanless, e aqui entra o hormônio. Na realidade, o autor aqui está colocando dois hormônios. Esse que eu já falei para vocês, a citocinina. Olha, a citocinina, está certo? Aqui, essa região azul é a região predominante desse gene aqui, do Schutmer-Stanless. Então, veja, a citocinina, que é o hormônio de divisão celular, veja a flechinha, ele achona, achona o Schutmer-Stanless. Cicinina, CK, achona esse gene. E esse gene, por sua vez, ele controla a síntese de citocinina lá no ápice. Está certo? Quando o Schutmer-Stanless está ativo, ele inibe a ação da gibirelina, que inibe, por sua vez, a ação da citocinina. Então, aqui entra o gene. Nós sabemos isso a grosso modo, de uma forma mais fina, mais sintonizada. Infelizmente, nós não sabemos. Infelizmente, nós paramos aqui a imagem mais, vamos dizer, mais recente que a gente tem desse controle. É evidente que isso daqui é bem mais complexo. São famílias gênicas. É uma coisa maravilhosamente complexa. Próximo. Então, foi descoberto em medula de tabaco pelo Fox Kug, que eu já falei, o descobridor da citocinina. Quando você aumenta o controle da divisão celular e da diferenciação celular, formação de gemas ou formação de raiz, depende de dois hormônios que atuam lá naquelas células. Citocinina, quando você aumenta a concentração de citocinina, você tem a formação de brotos laterais. Quando você aumenta a concentração de auxina, você tem a formação de raiz. É o balanço desses dois hormônios que vai determinar a formação de brotos ou formação de raiz. Aí está o perigo da micropropagação. Se eu usar indevidamente esse balanço, eu posso, ao invés de formar raízes ou formar gemas, formar uma massa de células que nós chamamos de calo. Eu vou falar disso, eu vou mostrar a imagem disso, onde mora o perigo. Então, esse controle hormonal é fino. Eu mostrei para vocês. Ele controla a atividade gênica em quantidades de 10 a menos 12 mol. é 10 sobre um número com 9 zeros a 12 zeros. É muita coisa, é muito baixo, é muito baixo. Está fora do nosso alcance de entender isso. Mas, enfim, é muito baixo o controle, mas funciona. E o resultado é esse. Então, nós brincamos de Deus quando nós micropropagamos. Nós brincamos de Deus. Nós fazemos isso, dá errado, e dá errado, e dá errado. Hoje, as pessoas estão mais cuidadosas. E quando a clonagem de orquídea começou, a gente não tinha essas preocupações, porque não conhecia isso. A intenção, eu vejo isso com pouca preocupação. Ainda hoje, a pessoa fala, olha, eu estou clonando orquídea. Ele conseguiu induzir o brotamento, a proliferação celular. Isso hoje não é mais o importante. Já estou me adiantando que eu vou falar daqui a pouco. Não é a clonação em si, é a qualidade do produto da clonação. A finalidade dessa palestra é a finalidade, eu poderia mudar o título, né? Eu pus lá perspectiva, você poderia, perigos também. Tem um fantasma dentro de cada frasco de cultura que a gente trabalha. Tem um baita de um fantasma que pode dar o que você quer ou pode ser um mago lá do mal que acaba com a sua vida. Nós tivemos muito azar no Manarini. Eu fui ocupado. A planta mais importante que seria o carro-chefe test que era a Lélia roqueriana feiticeira, que tinha aparecido há pouco tempo atrás. O Loboda trouxe a mudinha, já estava com vírus, era muito fraquinha, ela foi colocada em vitro e na época não tinha literatura, a gente estava fazendo experimentos de induzir multiplicação. E numa destas, esse professor cometeu algum engano, porque a maioria das plantas da primeira tentativa de clonação deu problema. Um daqueles genes lá, eu apaguei ou acelerei de um ponto que ficou sem controle do vuxo, do clavata ou do chute-me-te-ten-lés. As plantas, a maioria deu alterada. Por quê? Eu usei uma quantidade de hormônio que naquela planta induziu, é um pouco específico, gente. Para híbridos, tudo bem, mas para espécie, existe uma certa especificidade de hormônios e a espécie. Isso atrapalha bastante a clonação de espécie. O híbrido é mais safadão, ele aceita qualquer coisa, você põe lá, ele multiplica. O híbrido não tem problema, com algumas exceções, mas as espécies, elas são danadinhas. A gente acha que é tudo verde, é tudo igual, não é. Não são. Não são tudo iguais. Cada indivíduo é um indivíduo. É a mesma coisa, tentar fazer transfusão de sangue sem ver que tipo de sangue que é. Vai dar problema, não somos iguais. ou rejeição de órgão transplantado, é a mesma coisa. Então, no primeiro momento que você coloca uma espécie, você tem que ficar atento da reação. Ela pode oxidar, porque o meio não está adequado, ela pode não proliferar, porque o balanço não está adequado, ou ela pode proliferar demais, porque o balanço não está adequado também, com problemas de alteração. Mas voltando à valqueriana feiticeira, algumas delas deram alteradas, infelizmente, mas uma parte, eu diria que 50% deram normais, e as plantas eram muito mais vigorosas do que aquela com vírus, sem saber, usando essa técnica estrambólica, que por um acaso, ela permitiu que houvesse alteração genética numa parte do lote, mas uma parte deu plantas isentas de vírus. E a feiticeira voltou ao que era o normal. O loboda tinha a planta original, e tinha a planta clonada, que saído desse processo de clonação. Essas que não deram problema, elas deram absolutamente normal, com alta fidelidade, fenotípica, vegetativa e floral, e sem vírus. A planta era muito vigorosa. Essas feiticeiras que tem aí, provavelmente, sejam uma filha dessas que saíram bem no processo de clonação, que não apresentaram problema. Depois ela foi reclonada por nós, e aí deu tudo bem. O próximo... Na verdade, você não cometeu tanto erro, assim, você acertou, uma parte... Bom, esse é o lado bom de ver, mas a gente se cobra bastante, eu queria que... Na realidade, eu não tinha nem literatura, eu não estou tirando, fazendo... Sinceramente, houve um equívoco, ninguém estava alertado, a gente queria multiplicar, e seja o que Deus quiser. Eu não tinha esse conhecimento que você tem hoje, mas, infelizmente, esses conhecimentos ainda não são muito bem considerados. Eu tenho visto coisas aí de ripiar o cabelo. Depois eu vejo, eu falo, a gente volta para o próximo, Bom, essa daqui foi a primeira orquídea, fiquei uma noite sem dormir, de emoção, porque isso daí eu coloquei, era uma purpurata carne, na época, eu tinha ganho um prêmio da exposição do CPO, que era lá na Água Branca, e o dono comprou, pagou uma boa nota, hoje é ridículo, mas isso era o que tinha de melhor, eu estou falando, aí nos anos 79, 80, por aí, foi clonada com sucesso, e fui obrigado a levar no CPO, foi dar uma palestra, que eu estou dando para os senhores lá, as pessoas não acreditavam que eu tinha clonado, acabei de dar palestra, o presidente levantou a mão e falou, professor, olha, com todo respeito, na próxima semana, você não poderia trazer um frasquinho para a gente ver? e eu falei, caramba, não adiantou nada, não acreditaram, não acreditaram, mas tudo bem, eu era amigo do propriedário dessa planta, eu falei, Clóvis, leva lá para o pessoal, de noite, eu tenho criança para cuidar em casa, minha esposa dá, ele levou, viram lá, não sei se ficaram, mas enfim, mas tem uma longa história da arquidologia, arquidofilia, traz casos bastante curiosos. Próximo. Os procedimentos básicos é o seguinte, a gente pega uma gema, tem que ser uma gema nova, nós podemos usar outras partes, outras partes que também são passíveis de termelistema, com ácidos florais, etc. A gente faz a desinfestação com hipoclorito de sódio, água de lavanderia em concentrações adequadas, essa pasto aqui, que a gente faz sob lupa, ela é muito delicada, porque as orquídeas, principalmente as catleias, todas elas, mas particularmente as catleias, elas produzem muito composto de fenólico, todas as plantas tropicais, abacate, banana, produzem muito fenólico, de forma que quando você tira, tem que se tirar embaixo de água para diminuir a tensão de oxigênio, diminuir a oxidação, e trabalhar rápido para que mesmo assim ela não oxide, porque se ela oxidar, você coloca no meio de cultura, ela vai ficar preta, que nem uma banana descascada, verde, vai ficar pretinha e não vai para frente. Então, essa aqui é a fase mais crítica, mais crítica, eu acho. E o meio de cultura, que também, como já mostrei, é importante, o meio de cultura, eu falo, sais minerais e o balanço hormonal que a gente usa para essas coisas. Uma vez isolado o meristema de catleia, vou falar mais para a catleia aqui, as outras também, mas particularmente para a catleia, para diminuir a oxidação, diminuir a tensão de oxigênio, a gente usa o meio no estado líquido, reduz a taxa de oxidação, ele aumenta a superfície de absorção dos sais minerais, açúcares que a gente coloca, os hormônios, e tem que ser agitação contínua. Agitação hoje não é tão crítica, porque se você deixar parado, como toda planta, ele vai formar o broto de um lado só. Você agitando, o dia todo, ele não sabe o que é para cima, para baixo de lado, então ele começa a multiplicar de todos os lados, e é isso que se quer quando se está clonando naquela época, depois eu vou falar que hoje já mudou. O estado gelificado é a fase final, a gente usa, sem passar pela fase líquido, como alguns dendróbion, miltonias, alguns oncídions, elas são, produzem poucos fenólicos, você pode começar já no meio só, líquido, gelificado, quer dizer que uma gelatina, mas enfiado dentro da gelatina, ele não pode ficar exposto na superfície da gelatina. E as espécies sensíveis ao alagamento, como falenope, você não pode colocar, porque o falenope morre dentro do meio de cultura. Então tem outro meio de cultura ali. Então cada planta tem lá as suas necessidades, mas isso hoje é muito bem conhecido, estabelecido. O broto, como vocês estão vendo, pode ser um broto pequeno, igual a... Quanto menor o broto, daqui deve ter uns 4, 5 centímetros, menor a oxidação. Quanto maior o broto, é mais fácil você trabalhar com essas gemas laterais, porque eles são maiores, mas a oxidação, como o broto é mais velho. Então a gente lava, esse daqui estereliza, depois embaixo de uma lupa, você vai tirando cada esquema dessa, até expor a primeira gema lateral. Aqui tem 3 gemas laterais da catéria. A maior é a primeira aqui, a segunda e a terceira. E depois o ápice, esse daqui é o mais fácil, porque é o que oxida menos. Cada gema dessa que a gente expõe, embaixo da lupa, você tem que tirar mais 3 capas, 3... É que nem descascar cebola, isso daqui é uma monocotiledônea. Dicotiledônea não tem isso. Então são imbricadas, você tem com essa gema embaixo da lupa e dentro da água, você vai tirando, com muito cuidado para não oxidar, cortar e colocar no meio líquido. Infelizmente não dá para a gente entrar em um oxidado. Mas eu gosto de trabalhar em termos de oxidação. Na época eu já não consigo mais, a minha mão já não permite, mas tem quem faça. Mas qual é esse tamanho? Quatro dedos? Tem, é, deve ter 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros. É isso daqui, não mais que isso. Você pode tirar mais, que nem as lélia, catléia, miczorossa, daquelas hastes grandes, essas bifoliadas, você pode até tirar, mas as monofoliadas são um pouco mais difíceis que as bifoliadas também. A única bifoliada que eu tive muita dificuldade em clonar, de existir na época que eu estava na equilábia ainda, era a catléia bilutina, ela oxidava demais. E sofronite e coxina, que também continua oxidando demais até hoje. Mesmo com as técnicas avançadas, as pessoas têm muita dificuldade em clonar as sofronite e coxina. E dos híbridos, o mais difícil de clonar e o que oxida mais são todos os híbridos semi-alvo, pelo menos a maioria dos híbridos semi-alvo são descendentes de catléia gigas. A catléia gigas oxida bastante e ela passa essa maldita característica para os seus descendentes. Quando você vai tirar, eles oxidam muito também. Então tem uma base genética. Próximo. O senhor não usa água de coco? Pode usar. Pode usar. Para melhor que só água? Pode. Pode usar. Não, aqui é meio líquido, mas é sais minerais, meio líquido, é não genificado. Você tem sais minerais, açúcar e os hormônios. Se você substituir os hormônios por água de coco, é melhor, porque está em um balanço bastante razoável. Mas a tendência da água de coco para as híbridos é formar calo. Você pode até começar com calo, mas você tem que tirar logo, porque o calo vai te dar problema. Calo é uma massa de célula que eu não mostrei ainda, que vai dar... Bom, eu volto a falar. A água de coco é muito boa para crescer as plantinhas de orquídeas em vidro, para micropropagado em vidro também. As orquídeas, a água de coco ajuda bastante. Industrialmente, não tem condição. Eu estive no maior laboratório, biofábrica de orquídeas do mundo, faz a falha neta, que é a floricultura na Holanda. Meu orientador, por acaso, lá no meu pós-doutorado, ele conhecia aquelas empresas todas, trabalhava com elas. Eu tive o imenso prazer ainda, uns 20 anos atrás, de entrar na floricultura e ver aquela coisa fantástica. Eles não usavam o coco, porque lá no pós-doutor é muito caro. O holandês, para abrir a mão, é meio difícil. Venceram na vida, né? O avô do meu orientador, na época da crise, em uma das enchentes lá do Mar do Norte, a última que teve, passaram fome. Pegaram aquele barro que é comum na Holanda, misturado com farinha, e eles ficaram assim. Merecem estar no lugar que estão. comeram farinha de pão, passaram com barro, barro fino, de argila. E geralmente comeram um pouco de água no açúcar. É, mas... Isso, que nós estamos comendo até hoje, né? Com areia. Em oncídio, por exemplo, você tem a haste floral e as hastes florais, cada nó da haste floral não são dos oncídios. Não são dos oncídios. Alguns oncídios do grupo, daqueles amarelos, do grupo varicóso, flexóso, realmente eles têm gemas laterais que podem ser trabalhadas. São gemas florais que não se desenvolveram. Mas se você colocar no meio de cultura com balanço adequado de hormônios, ele forma protocormos também e prolifera muito bem. Tem um caso interessante falando de oncídio, quando eu estava lá na Equilab montando aquele laboratório ainda. Aliás, foi o melhor laboratório que eu vi até hoje montado. Foi o primeiro laboratório que não existia laboratório nenhum no Brasil, nem na América do Sul, nenhuma. O Manarini era um empresário de uma visão respeitável. Ele era o dono da GECI. A família era dono da GECI, depois foi comprada pela Lever. Era uma grande empresa do passado. E montaram a Equilab, a Equipers, que fabrica a rede. E ele tinha uma visão muito interessante. Eu vou contar um caso. O Loboto uma vez apareceu lá e falou, o Loboto vai me trazer, telefonou, o Loboto vai no laboratório e vai trazer uma planta que eu nunca vi na vida. Ele está fazendo suspense. Vem aqui também para me ajudar. O que a gente vai fazer com isso daqui? Eu cheguei lá, o Loboto já tinha chegado lá com a fiorina dele. Desceu. Era uma plantinha de um sítio pequenininho, com máscara floral curtinha, com quatro florzinhas ou cinco no máximo, com um baita de um ocelo preto no meio do labelo. Realmente, aquilo foi estonteante. o Manarini falou, meu Deus, isso daqui tem que clonar. O Loboto fala, Manarini, eu não posso clonar isso daqui porque a pessoa que me deu, o meu amigo, era de Jundiaí, ele pediu o seguinte, sabendo que você é meu amigo do laboratório, que eu não trouxesse e não desse uma gema para você clonar de jeito nenhum. O Manarini perguntou, professor, tem alternativa? Eu falei, felizmente tem, Manarini. A gema não dá para usar, mas as florais a gente pode usar. E começou um grande golpe em cima do Oncídio. O grande golpe do Manarini, respeitando todos os senões, clonou-se o Oncídio um varicosa, um baldinho, que fez um sucesso nacional e internacional. Para vocês terem uma ideia, na época, essa planta, esse baldinho, não é isso daqui, não é? Ele foi levado a uma exposição da CPO quando era na água branca e um colecionador ficou tão encantado, ofereceu dinheiro. O baldinho falou, não quero vender, ofereceu lá, eu troco, eu não quero trocar. Espera um pouquinho, pegou o carro mais chique da época, o mais valorizado, o mais popular, eu te dou uma Brasília zero quilômetro. O baldinho falou, também não, então ele não dá, não troca, não vende. Desgraçadamente, imagina quando ele soube que a planta foi clonada com uma pergunta do Manarim. Empresário, eu respeito isso, cara, você tem uma visão fantástica, qual a alternativa? Você aprende com o Manarim que o problema é o seguinte, eu era molecão da universidade ainda, meus pais eram produtores, mas eu não tinha uma visão de empresa, essas coisas todas, pequenos agricultores, fazer reunião lá com a diretoria, eu lá morrendo de vergonha no meio daquele diretor, mas eu tinha uma visão assim, muito, muito aguçada, eu aprendi com ele o seguinte, não é descobrir, não é resolver o problema, é saber onde que está o problema, aquela história do engenheiro que ninguém conseguia resolver, resolver o problema da máquina, resolver o problema, ia lá, não resolvia o problema, até que o engenheiro foi lá, deu uma martelada no parafuso, a máquina voltou. Então o problema é o seguinte, não é saber qual é o problema, é onde está o problema, e as perguntas que ele fazia eram sempre nessa direção, onde está o problema? Ele resolveu, maravilhosamente, essa solução. O próximo, essa planta aqui, depois tem história, levou, na época, ninguém queria clonar orquídea no Brasil, de jeito nenhum, eram plantas antigas, famosas, na época, uma nariz em astinha, e começou a clonar e criou um frisom, negativo, no meio orquidófilo, você vai acabar com a orquidofilia, não vai ter uma raridade, e na época, nós estávamos no fim da ditadura, nos anos 79, 80, por aí, mas não nem falaram, não, olha, a ideia, nós estamos democratizando as orquídeas, era muito engraçado, almoçar com ele, viajar com ele, era muito engraçado, o cara tinha, é democratizado aqui, mas foi ele que, a primeira vez que eu vi aqui, foi o momento que eu sei, mas é uma questão de momento, ele não era, ele não era uma pessoa, vamos dizer, de levar vantagem, ele era uma pessoa que fazia as coisas de uma forma extremamente, assim, não como todo, bom empresário, que lutou, batalhou, brigou, eu respeito muito o próximo, bom, aqui estão, os famosos falenopes, nós podemos clonar falenopes da haste floral, percebe, através dessa pequena haste que abortou aqui, se nós tirarmos essas escamas aqui no laboratório, que foi devidamente desinfestado, a gente pode obter uma planta de falenopes aqui, ou, o próximo, ou da haste floral, tira-se essa membrana protetora, essa escaminha morta protetora, a geminha está aqui embaixo, desinfesta, leva embaixo da lupa, tira as geminhas, as escamas protetoras e coloca com um pedaço, aqui é muito importante, no falenopes, você não colocar a gema isolada, mas colocar um pedaço da gema inteira, do haste floral, devidamente desinfestado, o crescimento é muito, muitas vezes, mais rápido e mais prático também. só que o falenopes, ele não multiplica, eu vou voltar a falar disso, por protocormo, gente, não é que nem o síndio, o catleia e o doutor Loffer, ele não multiplica, não. Quando apareceu a onda de falenopes, eu tentei clonar pelo sistema de protocormo, na primeira geração, já sai tudo alterado, então não é o caminho. Essa é uma planta de estabilidade genética extremamente baixa e, paradoxalmente, é a planta que mais se vende no mundo todo, hoje, perfeitamente iguais. Eu vou na casa do meu filho, vejo os falenopes que tem lá nos Estados Unidos, o que eu vejo aqui no Brasil, eles são exatamente o mesmo, produzidos por essa empresa, a maioria vende dessa mesma empresa, duas empresas holandesas, que eu tive a sorte de visitar quando eu estava começando, porque tem uma técnica de clonação que não é para o protocormo. Eu vou falar daqui a pouco. Professor, quando o senhor fala que ele sai alterado, o que é o alterado? Alterado pode ser vegetativamente, a planta fica mais baixa, a planta, pode ser muitas alterações, pode ser apenas, vamos dizer, visual, ela fica com folhas deformadas, pseudobulbo deformado, raízes que não crescem adequadamente ou, às vezes, ela não floresce. Você tem a planta, durante anos, ela cresce, dá uma arte floral, seca e não sai nada, e assim por diante. Olha, quando esse processo de clonação começou, o Rolf de Altenburg, eu tive o prazer de visitá-lo, conversar com ele, ele veio várias vezes em Campinas, ele era muito amigo do Manarini, ele mandava as plantas dele para o Vacherro Likuf clonar na França. E quando nós começamos em Campinas, ele mandava, passou a mandar os híbridos dele para Campinas para a gente clonar e tal. E o Rolf, ele importou de uma empresa, eu posso falar o nome agora que ela já fechou, graças a Deus, chama Green Orpens, ela era da Ásia, não sei se era da China ou da Taiwan, talvez você de Taiwan. Ela inundou o mundo com o híbrido de orquídea, que o Rolf trabalhava com híbridos. E o Rolf vendeu isso para, como era um lote muito grande, não era de coleção exatamente, ele forneceu a produtores que iam produzir flores, etc. Essas plantas nunca floresceram. Elas entraram num processo vegetativo tão grande que elas davam broto sem parar. Sabe? Que nem capim para cabrita aquilo lá. Para criar cabrita, se você tiver um orquidário daquilo, você criava 100 cabritas dentro do orquidário. Ela crescia desesperadamente. As poucas que floresceram, as flores eram profundamente alteradas. Eram difíceis de ser indizido da floreção. Até que um dia eu cheguei e recebi um catálogo do Vacherro, da Green North, eles me mandaram um catálogo. E qual não foi a minha surpresa, sabendo que não se podia fazer por protocolo e muito menos por calo, na capa, na capa do catálogo deles, infelizmente, eles também não sabiam, tinha um Helemaier grande, desses de 500 mililitros, com massa de célula de híbrido, quase até arrolha. Eu falo, meu Deus, isso daqui é uma loucura. É por isso que não floresce, porque fazia por calo. É muito bonito aquilo, você põe 2,4-D, que é o herbicida, você põe a oxina, aquilo prolifera, mas não dá mais a devida identidade que se espera dessa flora, a repetibilidade da característica genética. Próximo. Isso é uma vanda, é uma gema floral de vanda. O falenópolis tem uma grande vantagem por ser uma planta monopodial, quer dizer, não forma brotos laterais, ele é monopodial, merece uma que causa sempre atividade como uma vanda. Por sorte, a haste floral dele tem gemas laterais que nós vemos. A vanda também é uma planta monopodial. As primeiras tentativas de clonação de vanda que a gente ouvia falar na época, você tinha que cortar o caule da vanda, a parte superior você enraizava, formava uma nova planta e o broto que formasse da base você usava na clonação. Achei aquilo meio violento, assim, não tem propósito. Mas, observando melhor a planta, ela nasce na axila das folhas, na axila das folhas, uma vez furando, forma uma gema floral. Se você pegar uma gema floral de vanda, não desse tamanho aqui, mas bem pequenininha, levar para o laboratório e tirar só a pontinha daquela futura aste floral, ela prolifera maravilhosamente bem. É interessante, porque tem laboratórios aqui no Brasil que ainda decepam a coitada da vanda. Eu já falei para o Pedro, acho que eles não acreditam, eu falei, olha, eu li aquilo, eu falei, gente, você pega uma gema lateral, gema floral, outro dia, eu falei, nossa, eu estou cheio de vanda lá. como é que você está fazendo? Ah, eu capo ela, dá um broto, nem vou falar mais. É fácil, muito fácil fazer vanda. Depois que você tirou e não oxidou, ela cai no frasco de cultura, ela vai, que é uma beleza. Próximo. uma orquídea forma um broto por ano, as plantas de valor, elas são cortadas, são vendidas, são negociadas, isso na época que eu comecei, era um pouco, era muito difícil conseguir um pedacinho de uma muda, você tinha que fazer com reserva, quem tivesse poça, as pessoas iam pensar, tinha uma concorrência, quase um leilão de uma traseirinha, aquelas coisas. Ela forma um broto, mas ao mesmo tempo, ela forma dezenas de raízes no mesmo ano. Ou pelo menos cinco a dez raízes numa mesma gema dependendo da espécie. Então, me ocorreu, bom, se o meristema caulinar tem o mesmo genoma do meristema radicular, por que não usar raiz? O professor da Universidade da Califórnia, famoso, o professor Arditt, quando ele estava ainda na ativa do campus de Irvine, na Califórnia, ele tinha já pensado nisso e tentou clonar epidendo, que é do grupo das catleias, epidendo religioso, através do meristema radicular. Mas ele escreveu um trabalho e eu acho que isso é legal. Escreveu o trabalho porque não deu certo. Ele escreveu, olha, não dá. Meristema radicular de orquídea, não dá. Eu achei que talvez desse. Ele fez uma planta só. Falei, poxa, eu estou lá na Manarina e entra lá pelo menos dez plantas diferentes por semana. Falei com a Manarina e daí derramam. Ele é sempre animado. Depois que tomava um vinho, então, ficava uma beleza. Vamos almoçar, exprimir o momento certo com a Manarina. Eu quero fazer um experimento. nossa, maravilhoso. Ele recitou lá umas poesias que ele gostava muito. Ele gostava muito. Eu sempre vou lá com muita infindação dessa pessoa. Está lá, Sebastiana está lá, fala para ela, faz o que você quiser. Fala para ela, faz o que você quiser. Fala para Sebastiana, quando a gente quer entrar, se tiver gema, se tiver raiz, corta o ápice e põe nesse meio. E passou muito tempo, um dia uma Manarina ligou lá à noite. cantar. Ah, professor, tem uma coisa esquisita lá. A Sebastiana foi me mostrar. Tem um negócio esquisito lá. Deu uma bola na ponta da raiz e parece que está saindo uma folhinha. Eu falei, nossa Manarina, deve ser. Então, deu certo. Que planta? Não sei. Fala com a Sebastiana lá, que ela te conta que planta. Fui lá no dia seguinte, entendeu? A Brasília e a minha, fui lá para Campinas, descemos lá, mas mostra aí. Era um cataceto. Depois a gente cortou a ponta de cataceto e viu que todas as pontas que você cortava, põe no meio de cultura com hormônio, sem hormônio, formava um protocormo. É isso que vocês estão vendo aqui. Isso foi feito no laboratório do Manarino. Foi a primeira clonação de orquídeo a partir de ponta de raiz. Eu não fiz projeto nenhum para obter verba da FAPES para fazer isso por uma simples razão. Você falar para um botânico que você vai multiplicar uma planta através do meristema apical caulinar, e falar impossível, realmente. Em plantas produtoras de flores, as angiospermas, é impossível você fazer um meristema caulinar e produzir uma gema ou um protocormo. Eu nem tentei porque vão denegar, falar que é louco. Então, eu fiquei trabalhando lá na hora do almoço e tal. Depois que deu certo, deu muito certo, a universidade, na época, tinha um departamento que deu divulgação a isso, fez bastante barulho e tal. eu consegui as verbas que eu precisava da FAPES de continuar. E eu continuo trabalhando com isso até hoje. Tem mais de 20 pós-graduando meus que trabalhavam com bioquímica e biologia molecular e isso daqui. É um evento raríssimo que vocês estão vendo. Eu ia trazer, mas infelizmente não tinha nenhum nesse momento. É um meristema radicular, é a única planta com um meristema radicular que forma um protocorme, forma uma gema. nas catacetínias você tem a desléria, você tem a cicnópolis, você tem mórmons e cataceto que faz exatamente isso daí com relativa facilidade. Relativa facilidade. Para mim, a surpresa foi quando eu coloquei como fisiologista, e se eu colocar isso no escuro? E se eu fizer isso? E se aí começou aquela loucura, e vão pós-graduando, mestrando, e tal, não é? Aí quando eu coloquei no escuro, aconteceu a coisa mais surpreendente. Ela não formava mais planta, ela deu um estolão, um caule comprido, esbranquiçado, na ausência de luz, que crescia sem parar. Ele bateu na rolha, desceu, voltou para o meio, desceu e foi crescendo, e aquilo foi enrolando dentro do frasco, com nós entre nós, nós entre nós, nós entre nós. De cada nó daqueles, se você corta, isola, eu vou mostrar daqui a pouco, você coloca na luz, no meio sem hormônio, dá uma plantinha. Quer dizer, é uma clonação de custo zero. Eu tentei fazer com falenops, não deu. Tentei fazer com, outras orquídeas comerciais, como por exemplo, com simbídio, dá exatamente, eu vou mostrar depois, isso daí para vocês. E uma planta que varia bastante, são os dendróbidos do grupo Nobne, que tem uma alta taxa de variabilidade, em vidro, também não cresce muito, esse estolão, mas é suficiente para você, para pagá-lo com segurança, porque aqui não passa pela fase de calo, no escuro, não passa pela fase de protocolo indicar, mas catleia, infelizmente, não funciona bem. Simbídio e dendróbio, além desses outros, catacetina, funciona. Próximo. Aqui está. Aí está. Eu trouxe um aqui, por acaso, eu ia usá-la hoje, eu nem usei. Depois, vocês dêem uma olhadinha. Quanto tempo? Esse daqui deve ter com sete, oito meses já. Mas a partir de três, se você pegar, depois eu ponho aqui, se vocês quiserem ver, isso não é raiz, você mostra para as pessoas, pensa que é raiz. Isso é calo, é uma raiz, é uma orquídea isso daqui. É uma orquídea. Essa orquídea está conosco, ela foi feita com o Lázaro, que foi um pós-guedrono meu, atualmente foi o senhor Lanês Alto, em 1993, nós começamos a fazer isso daqui. Até hoje, sem alteração genética, gente, custo zero, zero. Não gasto, um flash de luz, para obter isso daqui, é um meio, só com açúcar e sais, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Saíram bastante resultados, saíram de pesquisa, com isso daqui. Próximo. Aqui é o melistema picaldo simbídeo, é o melistema de simbídeo, falei que eu ia passar, das orquídeas do caule, esse daqui é o melistema, isso daqui deve ter, isso daqui tudo deve ter um milímetro, está certo? Para você eliminar vírus, você tem que tirar 0,05 milímetros, aproximadamente, isso daqui, é muito pouco. As células milistemáticas são essas aqui. Próximo. Acho que estou na frente aqui, não é? Isso daqui, quando você isola a gema, coloca no meio de cultura, do simbídeo, ela começa a entumecer, conforme vocês estão vendo aqui, lá estão as duas folhinhas, duas ou três escamas, o melistema já está entumecendo, entrando em atividade, o próximo, isso no meio líquido. Aqui os primeiros protocolos, do original, esse daqui, do Jorge Morel, do Zip, de Catleia, está certo? Essa pilosidade, os protocolos germinados de semente, também, produzem essa pilosidade, isso daí são pelos absorventes, que servem para duas coisas, na natureza, para fixar o embriãozinho sobre o substrato, o tronco, está certo? E para absorver nutrientes e água também, durante uma fase muito curta. Aqui vocês estão vendo, aqui já está formando as geminas. Está? Próximo. Então, veja, quando nós falamos cultivo de melistema, a gente acha que é aquele grupinho de células de um milímetro. Certo? Mas, na realidade, o que está proliferando, quando ele tira aquele ápice caulinar de um milímetro, o que prolifera, realmente, não é o melistema. Ele pode até crescer um pouquinho, mas o que prolifera primeiro, e que vai entumecê-lo, certo? São as bases daqueles micro folhinhas, que a gente vê sobre a luta. Olha os protopormos se formando aqui, na base de uma folhinha, na base de outra folhinha, aqui o plantio original. Porque na base do melistema, da folha, existem células meristemáticas, que estão se dividindo para levar a folha para frente. Esse melistema da base da folha, é mais sensível à proliferação, em produzir protoporme, do que o próprio melistema. Só no caso da raiz, que não é assim, a raiz não tem folhinha. No caso do cataceto e do catacetino, é diretamente, esse evento que eu falei, que na natureza é raro, não existe, é a única descrição do cataceto e das catacetinos. Então, eu queria mostrar que, o que a gente chama de meristema, na realidade, é um nome genérico, aquele é um ápice caulinar, onde o que vai proliferar, são as bases dos folhios. os folhios daqui devem ter no máximo um milímetro. Certo? Quando o Morel descobriu isso, uma empresa de orquídea na França, de nome Vacherroy Lepufre, existe até hoje, convidou o Morel para montar um laboratório. O Morel foi e montou o laboratório, foi para onde o Rolf, de Altenburg, da Florália, e do mundo todo, mandava as folhas para ser clonadas. Foi o primeiro, isso nos anos 60. Para maximizar a formação de protoporme, o Morel sugeriu ao Vacherroy, que cortasse os protopormos. Isso daqui é muito pequenininho, mas com uma lâmina de bisturi bem pequenininha, você fatia, coloca no meio de cultura, cada fatia dessa vai formar geninhas, apenas nas bordas cortadas, nunca no meio. O Morel achou aquilo interessante, voltou para o laboratório, foi ver o que é. Próximo. Aqui, você corta a fatia, se você tirar a borda dessas fatias, a epidéria, praticamente, que é esse fragmento, colocar no meio de cultura, ela prolifera muito. Essa região central, não proliferava, mas isso é intrigante, o que está acontecendo? Então, a proliferação, era só na periferia do protocorme. Eu estou chamando de protocorme, nesse caso, o correto, é que o americano chama de protocorme like body, ou estrutura semelhante a protocorme, porque o protocorme é de uma semente, isso daqui é de um órgão vegetativo, é de um elistema. É uma estrutura semelhante a protocorme, embora visualmente, seja igual. Próximo. Aí cortaram-se protocormes, aí foi de uma havanda, de semente, isso daqui não é. Isso daqui não é protocorme like body, ou TNB, a questão daqui é de semente. E verificaram uma coisa muito interessante, intrigante. Vocês podem observar, olha, a região central do protocorme é constituída basicamente por células de núcleos bastante grandes, várias vezes maiores do que os núcleos da região lateral. Quando fizeram a dosimetria de DNA, desses núcleos grandes e desses pequenininhos, essas bordas, verificaram aquilo que eu falei para vocês. Essas células, elas entram no processo de duplicação cromossoma, que é chamado endorreduplicação, é desenfreado. Fica com nível de DNA muito grande e não volta mais a se dividir. É impossível uma célula dessa. E aí a sorte nossa do mundo arquidófono é que as células laterais do protocorme continuam diploides. Então, todo o cuidado que a gente tem é para induzir proliferação da borda. O Morel já tinha visto isso, tanto que ele seccionava sem saber exatamente porque só usava a periferia do protocorme. Isso aqui está no nível de polícia muito alto. Se nós usarmos muita oxina, essas células podem até se dividir, mas vai dar monstros. Isso a gente não quer. Então, com muito cuidado, a gente trabalha, a gente tem que encontrar uma maneira de induzir proliferação só das células de menor polícia, que são aquelas que a gente quer manter do jeito que estão. Aqui está o teor de DNA da periferia, das células periféricas, a distância da região. Você vê que o teor de DNA aumenta vertiginosa acentuadamente até mais ou menos no meio do protocorme, depois do lado do posto começa a diminuir de novo porque as células são de menor polícia. Esse é o febredo, esse é o pulo do gato que o Morel descobriu já trabalhando no laboratório do Bacheloretico. Próximo. Aqui está um protocolo de simbídeo tratado com hormônios. Naquela época, se usava muito hormônio, não sabia do efeito deletério do hormônio na regeneração de orquídeas. E um dos hormônios mais perigosos é um herbicida chamado 2,4-D, que a gente usa para matar árvore, praga, 2,4-D, o herbicida de folha larga, que é chamado pelos agricultores. Eles usavam em baixas concentrações no meio de cultura induz uma proliferação fantástica. Foram fazer uma análise de DNA, vocês estão vendo que existe aqui uma profunda alteração de uma alteração genética dos núcleos, da maioria dos núcleos desse tecido do simbídeo, quando o normal seria esse daqui. Essa célula está geneticamente alterada, o perormônio, essa é geneticamente alterada, e assim por diante. Próximo. Bom, isso daqui, desculpe, é muito técnico, mas eu, eu não poderia me surtar, que faz. A primeira vez que eu falo para o colecionador disso daqui, isso daqui chama-se metilação, nós temos metilação. Normalmente, eu falo em variação genética, mutação, para nós, é a duplicação do número cromossômico ou mutação, uma alteração na sequência de material genético, certo? Da sequência de citosina, timidina, adenina, etc. Então, veja bem, existe um processo que foi descoberto em animais, e por sorte, em nós, pesquisa médica, vai fundo nisso, existe um tipo de alteração genética que não implica em implicação de cromossoma, como a trissomia do cromossoma 21 que dá síndrome, que dá um problema gravíssimo em crianças que nascem com um problema, e um cromossoma só. Esse daqui não tem alteração genética, não tem alteração na sequência de material genético nenhum. É simplesmente uma molécula, metila, um grupo metila, CH3, que se liga a uma base nitrogenada, da citosina, e esse gene, ele fica mútuo, ele não se expressa mais, ele é silenciado. Isso acontece com uma frequência, mas não é mutação, é uma forma que a natureza encontrou de fazer certo, os genes serem ativados, dependendo do estágio de desenvolvimento, e outros serem desligados. Quando ele quer ativar, ele desliga, tira o grupo, o grupo metila. Como quer inibir, põe o grupo metila. Um outro gene faz isso, através de uma enzima. Tem os nomes aqui, não vou falar para vocês, que é muito chato, não vem ao caso. Mas, enfim, as bases nitrogenadas que terminam com citosina ficam todas alteradas. Essa célula, ela não se divide mais. A metilação, hoje, se sabe em plantas, diferentemente de nós, que ela acontece quando uma planta se cometia um estresse muito grande. O meio de cultura é estressante. Se a planta pudesse, ela fugia daquele maldito meio de cultura que a gente chama de ótimo. É uma porcaria para ela, um veneno para ela. Quantidade de sais que a gente acha ótimo, quantidade de hormônio que a gente acha ótimo, quantidade de sacarose, aquilo é altamente estressante, não é o normal. Em condição de estresse, a metilação aumenta. Quer dizer, o cultivo in vitro, boa parte das alterações genéticas, elas são muito pequenas, você não nota. Às vezes, com muita intensidade, você nota que a flor é alterada, demora para florescer, sempre a gente achava que era mutação genética. Não é mutação genética, é epigenética. É alguma coisa que se junta ao gene sem alterar o gene. Só a atividade dele. Certo? Se vocês terem uma ideia na espécie humana, o homem tem cromossoma XY, a mulher tem dois X. Só que desses dois X, apenas um é ativo. Sabe por que o outro não é ativo? Porque um deles é totalmente metilado. Tem dois cromossomas X, mas um é inteiramente metilado. Os genes estão todos silenciados. Um só é ativo. Está certo? Isso foi descoberto em nós. Quando descobriram isso em seres humanos, foram buscar em plantas. E está lá a metilação fazendo um serviço bom e, às vezes, dependendo das circunstâncias, um serviço ruim também no processo de cloração. Próximo. Aqui está o calo. Quando você usa concentrações inadequadas de hormônio ou meios de cultura muito ricos em nitrogênio, especialmente ureia, estou falando de tecido cultivado em vidro, não de planta, você induz uma proliferação desenfreada formando o que nós chamamos de calo. Isso daqui era usado antigamente no processo de cloração. Aqui no Brasil, alguns laboratórios que eu vejo ainda estão usando isso daqui e vão ter problema. vão ter problema. Porque, na realidade, você não... Essa gema que se forma não é de uma célula. Antes de uma célula, tudo bem. Essa gema que se forma, na realidade, é a conjugação de duas ou três células vizinhas que se juntam. Se tiver ploidia diferente, vai dar caca. Vai dar porcaria. A plantinha vai ser alterada. Por isso que tem essa big alteração genética. Certo? Isso é o calo. Isso a gente tem que evitar a qualquer custo. Próximo. Aí eu vou pular. Isso daqui já... Deixa eu pular. Já está muito... Já está... Aqui também, olha. Apula também este. Não vai ter tempo. Aqui são alterações genéticas em falenópolis. Primeira tentativa de cloriar falenópolis. Dava que era uma maravilha, mas dava tudo assim. Tudo alterado. É uma desgraça. Era horrível. Era tristeza. Próximo. Aqui algumas cresciam, mas vocês veem que elas são variegadas, com folhas variegadas. Algumas dessas plantas se encontram no mercado vendidas como novidade. É interessante. Algumas fixaram esse caráter. As flores não foram muito alteradas. E fica bonitinho, porque ela é ornamental. É uma folhagem também. Mas não era isso que o cara queria, não. Próximo. Aqui, ah, essa daí foi a primeira variação que havia no mercado brasileiro. Aqui no Brasil, as primeiras tentativas de clornação daram muita frequentemente falenópolis com as pétalas voltadas para frente. Para minha surpresa, eu vi isso sendo vendido no mercado com sapatinho holandês. Holandês é danado. Eu respeito, eu respeito os caras. Não joga fora nada. O próximo. Aqui são outros tipos de variações. Está certo? Aqui são outros tipos de variações. Aqui a planta é normal e aqui a planta com tal de sapatinho na mesa. Próximo. Aqui é um outro tipo de variação. Essa daqui é gênica mesmo. Daqui não é epigenética, não é mentiração. Aqui a planta é matriz. E a variação não tem nada. Tem uma coisa aqui. Próximo. Aqui umas variações que acontecem muito frequentemente é a perda do labelo. O labelo simplesmente desaparece. Não é na colunação. Isso é muito frequente em falenópolis também. Isso também já vi sendo vendido no mercado. É impresso. Em colecionador é impossível você tentar passar uma catleia labiata sem labelo. Vai ser muito difícil. Lélia purpurata sem labelo. Vai ser muito difícil dentro do próximo. Algumas fluidias são favoráveis como vocês estão vendo aqui. Aqui é um diploide de falenópolis. Aqui é um tetraploide. Aqui é um triploide. Aqui é um hexaploide. Quer dizer, já está com seis eles. Já está alterado. E assim que é o tetraploide. Muitas plantas do manarine na época se usava de protoformos ainda. elas deram um poliploide. Principalmente no grupo da catleia intermédia. E do processo de poliploidização que nós induzimos lá, nós desenvolvemos e aplicávamos lá nas plantas, a planta que melhor respondeu a poliploidização foi a catleia... A catleia não... A sulfonilice responde bem. A púmila responde bem. Como que é? Putz, agora é uma monofoliada. As flores ficam gigantes, quase igual híbridos. É até impressionante. Esqueci agora. Deu um branco na cabeça. Próximo. Então, também tem alteração. Olha o que eu encontrei outro dia sendo vendido no supermercado. Ninguém queria comprar. Estava lá no cantinho. Um falenópolis. Aqui ficou muito escuro. Então, falenópolis, uma haste floral é amarela, muito bonita, e a outra haste floral, acredite em mim, está saindo da mesma planta, não foi colocada, não. A outra haste floral é a planta original que eles quiseram clonar. Essa daqui existia com uma haste só ou com duas hastes. Essa daqui, por uma mutação, não sei se por metilação, sei lá o que foi, deu duas hastes muito bonitas e ficou, para mim, ficou muito ornamental, mas o pessoal lá do mercado não queria nem deixar. Isso eu achei só um botânico, só um botânico mesmo para comprar um troço desse. Mas isso se repetiria no próximo ano? Não sei. Olha, o que acontece é o seguinte, aproveitando essa imagem, eu não sei que tipo de mutação que é. Essa é uma mutação, com certeza, é uma mutação. Ficou muito bonito, atrativo. Estou mostrando que, às vezes, a variação genética, a maioria deletória, mas algumas são favoráveis. das variações, agora eu pedi isso. Ele falou se isso aí repetiria. Ah, sim. Eu vou repetir, eu vou falar. Eu vou botar a mutilação. Normalmente, essas plantas que vêm de fora, só o dono da planta que clonou a espécie, ou híbrido novo, pela primeira vez, eles sabem das características deles. Se ele tiver uma boa fotografia, você pode comparar. Você nunca vê a parte vegetativa, se é forte, se é como é que é. Certo? Acontece que essa metilação, ela é somatória. Se você pega uma planta clonada, se ela tiver algum problema com metilação, ela vai passar por descendentes. E isso vai se acentuar, porque ela vai juntar um pouquinho mais de metilação no seu meio de cultura. Depois de três passagens, quatro passagens, meristema de meristema, corre o risco de vocês terem sério problema. Eu vejo no mercado híbridos que eu tenho há muito tempo, gigantes, grandes, bonitos, estão desse tamanho. As flores já não lembram mais. Eu sei porque eu tenho a planta original, quase 20 anos atrás. Os híbridos não são mais os mesmos. A gente não conhece as matrizes. É o que o pessoal chama de quimera? Não. Você não é quimera. Ela vai enfraquecimento. Não, a quimera é outra. É o que você poderia chamar de quimera. Sim. Aí você poderia chamar de quimera. Mas não é, não é enfraquecimento mesmo. É uma junção de metilações. A planta enfraquece. Isso é um problema gravíssimo. Eu não entendi quando a pessoa falava em clonagem. Fez o clone do clone do clone do clone. Não, deve evitar. Deve evitar. Mas por que isso acontecia? Agora sim que é. Sim, ela vai juntando. Ela pode ter alteração genética mínima, mas a metilação é a principal. É a principal. Não é a única. Você tem mutação genética sutil. Você vai juntando mais outra, mais outra, mais outra. O ideal era não clonar plantas clonadas. Principalmente, se você não sabe da origem dela. Os falenopes, eles são essencialmente bem clonados. Porque eles não passam pela fase de protocorno, como já mostrei, nem pela fase de calo. O calo, então, é impossível. Ele imaginava um negócio desse. E próximo, por favor. Aqui está Newtonias clonadas sem passar pela fase de calo. Como é que se faz isso? Nós aproveitamos a gema lateral do brotinho. quer dizer, toma o brotinho, você induza, você trabalha para desenvolver o meio da geminha lateral daquele primeiro brotinho e da outra geminha lateral, brotamentos laterais. Então, você não está passando nem por calo e nem por protocorno. Você está partindo da própria gema. A alteração é mínima. É isso que se faz com o falenope. Querem ver? Todas as arquivas, se eles pudessem clonar sem passar por calo ou protocolo, esse seria o ideal. Dá um pouco de trabalho. A empresa consegue isso porque ela trabalha só com o falenope, outra trabalha só com o dedrópio, outra trabalha só com o simbigo. Então, eles têm a técnica muito bem dominada. Os laboratórios, de modo geral, o nosso, a gente trabalha com tudo. A Arca de Noé, você vai juntando aquilo tudo e vai chegando. Não dá tempo de você desenvolver um meio específico para chegar a isso. Mas, o laboratório que clona a falenope, esse que eu tive lá, da cloriputura, era só a falenope e acabou. Tinha outro que fazia dendróbio na época, tinha dendróbio do grupo Nobre, era só dendróbio. Agora, é gordista. Sim, é uma biofábrica isso daí. As pessoas conhecem exatamente o que evitar e o que fazer para acelerar, para dar o brotinho lateral. Aqui, você não tem alteração. Não tem risco de alteração. E o falenope que a gente compra é a planta com maior índice, maior taxa de variabilidade e que hoje no mercado é a planta mais normalmente padronizada. Próximo, por favor. Aqui está, olha, falenope, não por calo, não por protocormo, mas por brotamento lateral. 100% normal. Qualquer falenope, qualquer plantinha dessa de falenope foi dar uma outra planta de falenope. Eu não culpo os nossos cultivadores. Isso tudo foi desenvolvido no exterior. As empresas pagaram técnicos para desenvolver isso. Esse segredo, obviamente, eles mantêm. Eles mantêm. Paga caro técnico de laboratório para não ir embora e levar o segredo. Nós não temos isso. A gente trabalha, como disse, o nosso mundo é muito diferente. É meio arca de noé. A gente não chegou a esse tipo de... Principalmente em Catleia, no exterior, não tem mais mercado para Catleia. Então eles se voltaram para isso daqui e dominam nutrição mineral, cloração, multiplicação, melhoramento de energia. Eles dominam isso. Você consegue dominar com a cloração em dois anos, dois anos e pouco? É cultivo. todos os meses. Mas é cultivo. Olha, essa empresa que eu visitei, não sei se tem o nome dela, não me ideia, mas tudo bem, ela existe ainda. Você não entra. Você não entra. É tudo automatizado. O computador leva bandeja, um carrinho, o computador leva aquelas bandejas gigantescas, tudo automatizado, rega, irrigação, é, é. E depois, depois de induzida para o crescimento, muda de estufa, vai lá, ponta a outra estufa, diminui a temperatura, vai lá e outra a máquina enrola e manda e pronto. Não tem nem toque de mão. É uma máquina que põe aquilo dentro dos vasinhos, num substrato já desenvolvido por eles. É especialização, gente. Não dá. Próximo. É o quê? É isso aí? Só? É. Eu estou cansado. Eu vou fazer. Obrigado. Espero que o silêncio não foi devido a esse porrete que eu estava aqui na mão. Isso daí é para a gente para a pergunta. Era. Eu vou até avançar. Mas tem que dizer que você está em forma, viu? Que o que você está fazendo por ele de um lado todo aí, olha. Vou para a questão da parafeitezeira lá. Porque o presidente estava chamando uma parte deu bruxa a outra parte. Não, não, não. Não deu bruxa nada. É alteração. Você deve ter dizendo as coisas tão lindas. Algumas que você... Suizão. É que assim, você tem muita coisa. Que algumas vieram do Manarim e outras na verdade foram feitas em outros lugares. Não, não. Eu estou falando daquele primeiro lote do Manarim. Isso foi em 1982, 83, aproximadamente. Eles venderam as primeiras plantinhas. Tá. Essas daí. Depois foi feita a segunda vez. Na segunda vez deu tudo normal. mas as primeiras deram o problema. E foi onde saíram as feiticeiras sem vírus. Ah! Sem vírus. Elas chamaram a currédia, essas outras... Olha, eu já não conheço muito. Esse é o medistema do Jordão, já. Aí já é o Jordão, é? É, aí outros acronaram. A gente já tinha acronado também. Oi, Daniel. Como é que vai? Prazer em ver. É, prazer em ter você aqui, Daniel. Mas, sabe, Silvio, que deu errado? Lá na clonação da feiticeira? Isso. Ela proliferou chegando quase a calo. Eu achava maravilhoso. Ninguém sabia. Nossa, vai dar muito a feiticeira. Deu mesmo. Deu muito problema da feiticeira. Mas, por sorte, saiu a 100 vírus. Saiu desse lote. Como a taxa de multiplicação do vírus, como o vírus, no calo, você não tem vasos condutores pra transmitir o vírus. Olha que coisa interessante, né? Depois a gente foi atrás. No calo, você tem alteração genética. Mas você pode eliminar vírus também, se você tiver sorte. Você faz 100 pra salvar 50. Como não tem, o vírus se propaga de um órgão pra outro, você corta o rizoma com a tesoura infectada, ele vai entrar nos vasos lenhosos e vai até, vai tomar conta da planta. No calo, você não tem vasos lenhosos, Daniel. Certo? Então, aquele lote de células tá isolado de vírus, tá sem vírus, ele não é infectado. E quando forma geminha, é uma geminha sem vírus. Se você visse a plantinha original que o loboda levou, ela era ridícula, pra dizer, é o mínimo, né? Era pequeniníssima. Nem sei se dizer, não deve ser, mas deve ter morrido. Mas o que tem veio desse lote do maranilho. Agora, professor, eu sou servidor, no começo da palestra o senhor falou que, aliás, antes, então é falar quando vai meristribar uma planta, a gente busca justamente uma desinfecção ou buscar a melhoria em termos fitossanitários da planta. Você não pode cronar uma planta doente. Isso é, na Holanda, esses palenópolis que você vê, foi feito um teste de vírus. Eles não cronaram. Ah, se florar do mesmo tamanho, a flor é bonita, a folha tá no tamanho proporcional. Isso tudo é um valor de mercado, mas é muito importante para eles fazer um teste de vírus. Se der vírus, eles não cronam. Esse palenópolis não tem vírus. Mas pelo menos eu sempre tive a ideia, o pessoal falava, olha, se a planta tá virótica, vamos meristimar para tentar... Não, sim. Não, mas a possibilidade existe. Existe. Mas é muito difícil, então. Precisa ter um pessoal treinado para isso, que tira um meristema de um tamanho muito pequenininho, sem oxidar. Não, a Sebastiana fez isso. A técnica, lá do Manarini, ela foi um aché do Manarini. É impressionante, aquela moça. Manarini, só uma coisa interessante. Eu falei, ele falou, o que precisa para pôr o técnico? Eu não quero que você fique aí, eu quero que você conversa comigo, deixa esse negócio aí para o técnico. Manarini, ele não sabe fazer. O que você precisa? Olha que bacana, olha que sacada dele. Eu preciso de uma pessoa que tem uma habilidade manual bastante grande para trabalhar com isso daqui. Ele falou, eu te arrumo. e na semana seguinte foi lá e apareceu, apresentou uma funcionária humilde simples, que era a Sebastiana. Ela fazia o seguinte, lá naquela época que estavam fabricando, além das sombritas, fabricavam redes de pesca de marinha, eram muito grandes. Aquelas boias, na época, eram coladas manualmente, aqueciam as bordas e tinha que ter um funcionário com habilidade manual de bater as duas. E aquilo lá, depois de sempre, tinha que derreter de novo. Se desse errado, e a única que não errava era a tal da Sebastiana. E foi o que ele trouxe para o laboratório. Essa moça fez tanto sucesso no laboratório, que entra no Maranine e falecer, ele deu um apartamento para ela. Tão grato que ficou pelo que essa moça fez. É uma coisa assim, um achado fantástico. Bom, enfim, só a história. Só a história. Leite, posso falar? Pode. Já estou no perigo. Não. Professor, os povos antigos acreditavam que a sabedoria residia no coração. tempos de boas se descobriu que está no cérebro que é o cérebro que comenta a sabedoria. Mas eu gosto muito dessa imagem de que o conhecimento está no coração. porque o nosso exemplo de hoje, o professor veio aqui e trouxe de dentro dele alguma coisa que ele distribuiu entre nós. Foi de coração para coração. E isso vai permanecer com todos nós até nós morrermos. então eu acho essa figura da sabedoria do estado do coração muito bonito. Muito embora que não seja uma lembrança que vá durar para o resto da sua vida, mas nós gostaríamos que o senhor levasse esse presente sejam felizes. Obrigado. 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 Faz bem no coração também. Faz bem? Eu estou com um stand, viu? Um só. Deu tempo ainda. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Tchau. Obrigado. Obrigado.